Tem uma fala do Van Hatten que eu queria colocar para você comentar também. O Van Hatten e o Geyer deram declarações aqui fortes, maravilhosas, como eles sempre dão, né? E depois tem a postura de um cara, de um senador chamado Flávio Azevedo. Mas vamos colocar primeiro o Van Hatten aqui, falando sobre o Pacheco. Eu quero dizer apenas a vossa silência que reciprocamente na Câmara dos Deputados, nós, em São Solene, recebemos senadores, todos os senadores têm a palavra franqueada, podem falar na tribuna, inclusive sobre o tema da São Solene, e, eventualmente, temos correlatos com ela. Nós estamos aqui porque, nesse dia, de segunda-feira, me parecia que, além dessa importante solenidade, era importante que o Senado tratasse o tema mais importante para o Brasil agora, que está fazendo os brasileiros todos chorarem, os que defendem a democracia, a justiça e a liberdade, que é o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes. Então, o fato, e aqui eu tenho o maior respeito de vossa silência, não é por ser do meu partido, eu por ser até meu amigo pessoal, ou um amigo que eu fiz esse mandato, mas o fato de vossa silência receber um telefonema pelo que me foi informado do presidente do Senado Rodrigo Pacheco, para cercear a palavra dos deputados, demonstro com todo o respeito dos demais senadores aqui, Casa da República Alta, que o senador Rodrigo Pacheco não teve nem a decência de vir aqui, então, muito mais essa atitude, e sentar nessa cadeira e fazer o que está pedindo a vossa silência, tão descortesmente, fazer com os deputados senadores. Então, fica aqui o meu desabafo. Eu acho que hoje é um dia, além dessa sessão solena importante, de todos os senadores da República estarem aqui em Brasil, todos os senadores da República estarem aqui, pressionando pelo impeachment do ministro Alexandre Moraes, assim como nós, deputados, estamos tratando com o deputado Arthur Lira, a CPI da Boja Autoridade e o chamado para o 7 de setembro. Eu queria fazer um apelo à vossa silência, senador Eduardo Girão, que permitisse que os deputados falassem, os senadores falassem, até a hora que quisessem, como é franqueada a palavra aqui, o regimento tem as suas limitações, mas, obviamente, todos estão falando da questão de ser o seu soleno. E se, porventura, a vossa silência não se sentir confortável com a decisão, que chame o senador Rodrigo Pacheco, e que ele tenha, então, a decência de fazer o que ele pede para o senhor fazer com os demais presentes aqui, e sentar essa cadeira, e não deixe essa bucha no seu nome. Muito obrigado. E tem ainda um trechinho do Gair, que eu acho legal colocar para a audiência, que acho que encarna o espírito da nossa situação. Vamos colocar também? Vem contra mim, por eu não falar de Caju, agora que venha contra mim. Mas o que eu vou falar agora é para salvar os nossos filhos. Então me desculpe, presidente, mas eu vou falar o que eu preciso falar aqui no Senado, porque eu estou numa casa onde a maioria dos membros não fala o que precisa ser dito. O Senado foi criar para dar estabilidade no país, para ir atrás daqueles que abusam do poder. Um Senado que foi criado para coroar e destituir reis, hoje, coroa um ditador. Porque pela não ação dos membros desse Senado, hoje nós temos medo de participar de um grupo de WhatsApp e dar um joinha, de compartilhar uma coisa nas nossas redes sociais. Todas as vezes que o Senado deixou de agir, mais um tijolo foi colocado nesse império ditatorial que se consolida no Brasil. Então se eu estou fazendo algo aqui hoje, é chamando o povo brasileiro a olhe para os senadores. Se nós estamos assim hoje, é porque a maioria dessa casa, dos membros dessa casa, se acovardaram diante de uma pessoa que tem na mão uma caneta, que pode colocá-los na prisão. Mas ter medo de prisão em um país que nós já estamos presos, se engana quem acha que está livre nesse Brasil, presidente. Não é porque você pode levar o seu... Esse discurso eu recomendo, a gente vai colocar nas redes também do próprio Fio Diário, é um discurso muito bom do Gustavo Geyer, e mostra a indignação necessária para a gente mover ainda uma parcela do Senado que está agindo dessa forma. Coloca o Flávio Azevedo, daí a gente escuta o Didi. Permita, deputado Gustavo Geyer, me permita citar pelo nome. Eu acho que talvez motivado pelo seu entusiasmo e pela sua indignação, indignação que mora em todos nós, mas o senhor exagerou um pouco. O senhor foi genérico, debitando exclusivamente, debitando aos senadores uma situação existente, que nem todos pensam e agem assim. A prova é essa. Somos poucos, somos. Mas não merecemos a generalização que estava talvez, sem querer, talvez não, com certeza, a generalização feita no seu discurso. E... Didi, ele vestiu a carapuça, Didi. O cara vestiu a carapuça. Passou recibo, rapaz. Passou recibo. Vamos lá, vou tentar ser conciso aqui e fazer um pequeno resumo dos três aí. Eu vi todo o discurso do Gustavo Geyer, tinha mais ou menos uns 10 minutos. Vi também todo o discurso do Marcel Van Hatten. E vamos começar, então, pelo Van Hatten. Van Hatten estava ali se queixando, porque o presidente da casa, Arthur Lira, segundo eu entendi, ou, desculpe, o presidente da casa, o Pacheco, segundo eu entendi, havia ligado para o Girão, que era o presidente da sessão, para dizer ao Girão, tentar demover Girão da ideia de que não deixassem os deputados falar no plenário do Senado. Bom, isso não vou dizer que é uma coisa comum, mas acontece de vez em quando, senadores irem conversar, fazer discursos no plenário da Câmara, e deputados fazerem discursos no plenário do Senado. Isso não é a primeira vez e não será a última. Agora, o Pacheco, covardemente, ligar para o Girão, para tentar fazer com que Girão impedisse os deputados de falar no plenário do Senado, é muita desfaçatez, é muita covardia. Como bem disse o Van Hatten, por que ele, então, não vem aqui e diz para a gente que a gente não fazia o discurso? Por que o Pacheco não vem aqui na cara de todo mundo e diz, galera, é o seguinte, eu não quero que vocês façam o discurso aqui, pronto, acabou. Mas até nisso ele é covarde, ele quer terceirizar para outros a responsabilidade que seria dele. Obviamente que Girão, como um homem honrado, não aceitou isso e deixou que os deputados proferissem os seus discursos, que foram bem bacanas. O do Gustavo Breyer, a gente poderia batizar o discurso como another brick on the wall, porque ele falou bastante sobre tijolos nessa parede antidemocrática que está sendo construída no Brasil. E falou bem. E parabéns, Gaia. É isso mesmo. Tem que botar o dedo na ferida. Aí vem um senador lá, que eu esqueci o nome dele, e dizem, não, você generalizou. Meu amigo, a culpa é de todos os senadores. Todos. Antigamente, a gente tinha a ideia de que apenas o Pacheco poderia fazer alguma coisa. Não. Todos os senadores podem fazer. Tanto podem, que agora parece que vai ter uma iniciativa aí de pedir o impeachment. E se o Pacheco não quiser colocar em pauta, ele será... vai responder pelo crime de prevaricação. Marcão, só uma dúvida sincera aqui. Quem é que recebe esse pedido da prevaricação do Pacheco? Se eu não me engano, é a mesa diretora do Senado, presidida pelo próprio Pacheco. Eu estou enganado? Ou eu estou certo? É a mesa diretora do Senado que recebe o pedido dos senadores para a prevaricação do presidente da casa. Só que ele é o presidente da mesa. Entendeu? E aí? Dá para jogar também no Conselho de Ética, né? A gente tem o Conselho de Ética para esse tipo de situação. Porque é uma denúncia. E é uma denúncia de... É um comportamento que não segue o decoro parlamentar. Prevaricação, claramente, é uma quebra de decoro parlamentar.